Boa tarde, famílias. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Paula Mayra, lá do Sei Palavra Cantada. Desejo a todos uma ótima tarde, viu? Se cuidem bastante, tomem bastante água. Na videoaula de hoje, a tarde, eu trouxe a história O Gato Curioso. Quem é curioso? Ai, queria tanto saber. Era uma vez um gato que morava em um lindo sítio. O gato era muito manhoso, mimado e amado. Tinha muitos amigos no sítio, todos o amavam muito. Ele era muito amado por todos em seu redor. Só que o gato fazia uma coisa que não estava agradando seus amigos. Não podia ver ninguém saindo ou se aprontando que já ficava. Aonde você vai? Por que você vai? Onde você vai? Que horas vai voltar? Onde vai? Com quem vai? Por quem vai? Muitas perguntas. Os seus amigos ficavam chateados quando o gato fazia isso. Ele era muito, mas muito curioso. Os amigos não estavam gostando. Por mais que ele era amado e querido por todos do sítio, isso estava incomodando muito todos os seus amigos. Toda vez, ao brincar, ninguém podia sair. Nem para tomar água que o gato já ficava. Ei, onde você vai? O que você vai fazer? Por que vai sair? Ah, volta aqui. Deixa eu ir com você. Me leva junto. Quero saber. Quero conhecer. Quero ver. Esse gato queria saber de tudo. E os amigos não estavam gostando. Eles estavam chateados. Pois, brincavam todos juntos. E o gato queria saber de tudo. Ah, não. Então, os amigos do gato bolaram o plano. Pensaram. Ah, temos que dar uma lição desse gato. Ele não pode ser assim. Já está aborrecendo todos ao seu redor. Então, os amigos pensaram, 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 pensaram. Hum, já sei. Todos eles bolaram o plano junto. Olha, vamos fingir que vamos sair, passear e o gato não vai. E quando ele chegar lá, terá uma bela surpresa. Então, os animais se reuniram, se juntaram. Enquanto o gato não via. Outro dia, o gato apareceu. Olá, meus amigos. Vamos brincar. Vamos sim. No meio da brincadeira, os amigos soltou. Olha, pessoal. Está pronto, né? Tudo certo para aquele dia lá, marcado, tal e tal lugar. O gato arregalou os olhos. Ai, o que vocês vão fazer? Aonde é? Quero saber. Me conte, me conte. Os amigos nem ligaram, fingiram nem escutar. E falaram, vamos continuar a brincadeira de pega-pega. O gato ficou encafifado. Não queria mais brincar. Muito desconfiado, ficou observando os amigos. E pensando, ai. Ai, agora queria tudo saber. Onde será que eles vão? O que será que eles vão fazer? Por que vão, que dia vão e que horas vão? Ai, queria tanto saber. O gato ficou pensando, pensando o dia todo. Não quis nem brincar. Os amigos perceberam que ele estava inquieto. Mas não ligaram, pois o gato tinha que aprender uma lição. Então, chegou o dia combinado. Os amigos todos sumiram. O gato estava sozinho. Então, ele falou. Ah, eu já sei. Não vou ficar aqui esperando, não. Eles não me dão uma notícia. Uma sequer notícia. Vou vigiar eles. Vou seguir eles. Então, os amigos foram indo, foram indo. E o gato foi indo atrás. Bem quietinho. Mas os amigos sabiam que o gato viria. Pois, ele não ia aguentar ficar sem saber onde os amigos iam. Por que ir, que horas iam e onde iriam. Então, os amigos já estavam no meio da floresta. Quando eles pararam e conversaram. O gato foi querendo se aproximar. Se aproximar, colocar o ouvido bem pertinho. Mas, não consegui escutar. Então, um dos amigos viu. Oh, ele está ali. Vamos continuar fazendo segredo. Logo, ele terá uma bela surpresa. Então, os amigos foram andando, 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 andando. E o gato, mais curioso atrás. Aí, ele estava meio nervoso. Uma quietitude que ele queria saber o que era. E os amigos não falavam. Então, os amigos chegaram próximo ao lago. O lago era imenso. Eles se reuniram. E voltam e começaram. Nossa, você está vendo? Olha que legal. Nossa, que imenso. Nossa, que coisa mais linda. Nossa, aqui é muito especial. Fizemos certo e vimos para cá. Ai, que lugar lindo. Que maravilhoso. O gato já não aguentava mais. Então, foi se aproximando. Se aproximando bem devagar. Ao chegar, tomou um baita susto. Pois quem estava dentro do lago era um enorme crocodilo. Que fez assim, ó. Quando o gato se aproximou. O gato tomou um susto e correu para trás. Os amigos deram risada e falaram. Ah, agora ele aprende a lição. E realmente, o gato disse. Nunca mais eu quero ver ou saber de nada. Ai, que medo que eu estou. Ele tomou um baita susto. Então, o gato, que era curioso, já nem era mais curioso. Ele nunca mais quis saber ou quis espiar nada. Pois naquele dia, morreu de medo de ser engolido pelo jacaré. E essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado.